Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One Estamos aqui aonde? Exatamente, em frente a uma das lojas, não algumas tá Mas estamos aqui em frente a uma das lojas de roupa Vamos ver se temos aqui alguma novidade nas roupas de nova atualização de verão Essa aqui é do especial verão de Los Santos É bonita, mas 22 mil Essa aqui tá bem legal Bem legal essa aqui Essa aqui tá mais pra Michael Jackson, esse vermelhão aqui Jaqueta Bomber, vamos ver Aqui, jaqueta Bomber, temos novidades aqui, jaqueta Bomber Bonita essa, hein? Twister fechada e amarela O casaco, né? Bem maneiro, bem bonito, gostei Especial de verão em Los Santos Cara, tem umas bem legais, interessante Caraca, isso aqui é muito esquisitono Até aqui foi Aqui, mais um aqui galera, ó Camisas Caceta, tem muita coisa nova Tem 116 camisas novas lá Especial de verão em Los Santos Não sei se todos são de Los Santos Essa é interessante Não, feio demais Essa azul tá maneiro Essa tá interessante Maneiro essa aqui, apesar de ser marrom Eu não gosto muito Essa vermelha não, parece muito caipira Essa azul tá bonita Essa bonita também Cara, tem muita coisa nova Muita novidade Eu vou passar aqui rápido pra gente poder ver Só vou parar se tiver alguma interessante, tá? Mas vamos passar todos aqui pra gente poder ver Ah, legal, camisa brancona, eu gosto Mas essa aqui é o que? Nossa, aqui é outra coisa Tá, tá, tivemos só até aqui Especial de verão Aí, ó Camisa de festa Tem mais aqui, ó Gradiente fria aberta Ah, essa aqui é maneira Degradei, hein Ah, essa é bem maneira Essa é mais maneira Pô, essa não tem condições Acabou de sair O especial de verão, ó Em Los Santos Bonita também Eu vou passando aqui, galera Porque pode ter muita coisa, entendeu? Até umas bem feis, né? Bem bregas Bem cafonão É 23 camisas de festas novas É o seguinte Já vou ficar por aqui Esse vídeo vai ficar gigante Então eu vou trazer a segunda parte Trazendo mais roupas, tá? Tem muita roupa Muita novidade Nesse novo evento aqui Do... Aí, tem mais, ó Nessa parte especial de verão em Los Santos Tem muita coisa Vamos ficar por aqui Se você tá gostando do vídeo Quer tá vendo as novidades Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook, redes sociais Vamos trazer GTA hoje aqui o dia inteiro Agradeço muito, sou o Jensen Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E aí E aí Música